Vivemos tempos de mudanças rápidas e incertezas, onde as notícias parecem mudar a cada instante. A recente agitação nas redes sociais e o debate sobre inteligência artificial tem levantado questões sobre o futuro e nosso papel neste mundo em constante transformação. Mas em meio a tudo isso, como manter a nossa fé e esperança firmes? Neste vídeo, vamos explorar como podemos viver com propósito e fé inabaláveis, mesmo em meio às tempestades da vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada de fortalecimento espiritual, permanecendo firme em um mundo em mudança. As transformações na tecnologia e nas relações humanas podem ser desafiadoras, mas a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isso nos dá confiança para enfrentar qualquer mudança, sabendo que nossa fé está enraizada, em algo eterno e imutável. Enquanto tudo ao nosso redor pode mudar, a palavra de Deus permanece constante, oferecendo-nos direção e paz. Se essa mensagem de constância em meio às mudanças tocou seu coração, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa paz. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre como você tem encontrado segurança na fé e esperança em tempos de incerteza. Nos últimos tempos, temos visto discussões sobre o impacto da inteligência artificial e como ela pode mudar o mercado de trabalho, a educação e até mesmo a nossa forma de viver. Mas em meio a essas incertezas, nossa esperança está no Senhor. Jeremias 29,11 nos lembra. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar um futuro e uma esperança. Em vez de temer o futuro, podemos confiar que Deus está no controle e nos guia para um propósito maior. Como você tem lidado com as incertezas do futuro? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que te ajudam a manter a fé em tempos desafiadores. Vivendo com propósito em tempos de transição, muitos estão preocupados com o impacto das mudanças em suas vidas pessoais, no trabalho e na família. No entanto, a Bíblia nos orienta em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Quando priorizamos nosso relacionamento com Deus e seguimos seus princípios, Ele cuida de cada detalhe, nos guiando por caminhos de paz e prosperidade. Em tempos de mudanças e incertezas, nossa fé é o alicerce que nos mantém firmes. Não importa o que o futuro traga, podemos viver com confiança, sabendo que Deus tem um plano para cada um de nós. Que tal aproveitar esse momento para se dedicar ainda mais a sua vida espiritual e fortalecer sua fé? Se esta mensagem te inspirou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que vão edificar sua vida. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos, cada um preparado para fortalecer sua fé e trazer esperança. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5 e 7. Que possamos confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, hoje e sempre.